Professor Lupeço, prefeito é 7 e 7, professor Lupeço, prefeito é 7 e 7, professor Lupeço é filho de Olinda, Olinda tem esperança. Ele é professor da Universidade Federal de Engenharia. Estou aqui no Beco da Marinete e não tem sido diferente a receptividade aqui do povo desse beco com minha pessoa. Comecei praticamente aqui em 96 e aí eu quero colocar que aqui não tenho dificuldade nenhuma de entrar aqui, seja pela manhã, seja tarde, seja noite, não só esse beco, como o Beco da Andorinha, o Beco do Linguão, o Beco do Santo. E é importante colocar aqui para vocês que nós temos um projeto aqui voltado para essa comunidade. Sabemos que a dificuldade é muito grande, as pessoas aqui hoje não podem ser atendidas nem para o Paulista e nem para a Olinda. Nós temos um compromisso que o povo da Beira Mangue, ou seja, Asa Branca, vai ser atendida pela Prefeitura de Olinda. Está aqui Edmilson Fernando, que se elegeu com muito esforço, conheço a luta dele, não é de agora, também é dessa comunidade, está aqui conosco declarando esse apoio, claro, que já é um apoio antigo. Então quero agradecer Edmilson Fernando, que o povo aqui também ele conhece e conhece a nossa história. E é importante colocar que a gente, sim, tem uma creche no Beco da Marinete, mas essa creche em 2008, 2008, quando eu não consegui me reeleger, as crianças da creche foram transferidas para a Igreja Batista, sem nenhum problema nisso. E Edmilson sabe, também os moradores aqui da Beira Mangue sabem muito bem do que eu estou falando. Muito obrigado. Veja, candidato, o senhor entrou aqui no Beco da Marinete, não entrou com medo do pessoal lhe pegar e lhe matar, não? Porque o senhor disse que esse Beco era perigoso. O senhor disse que aqui tinha hospital. Eu estou revoltada com isso. Está gravado no vídeo, viu? Eu estou com o telefone na mão, está gravado no vídeo, que o senhor disse que aqui não podia, que Lupecio não entrava aqui, porque aqui só tinha marginal. Aqui tem gente de família, senhor. Entendeu? Aqui tem gente de família, tem pai de família. Hoje em dia, se a creche está fechada, é porque a população não sabe agir, não sabe ter as coisas. Mas que Lupecio trabalhou aqui e trabalhou. Olha, eu estou sabendo que você esteve aqui, aonde eu moro. Eu queria ter topado com você. Você chegou no Beco da Marinete, dizendo que aqui só tinha traficantes, ladrão, maconheiro. Que conversa é essa, rapaz? Aqui tem homem de bem, eu sou homem de bem, olha. Eu sou homem de bem. É 56 anos que eu moro aqui, mas graças a Deus, eu sou limpo. Ando de peito a guilhazinha pra todo canto. Viu? Não venha você pela primeira vez que você vem aqui, querendo bater o ar moral dos moradores aqui, não. Viu? Tem uma vergonha na sua cara, rapaz. Quem está falando é Josafá Estevão de Moraes.